Sejam todos bem-vindos à João Financeira TV, a família da João Financeira TV. E hoje eu estou aqui com a honra e muita gratidão de receber essa pessoa maravilhosa, que é Pablo Marçal. Quem sabe você que é aposentado, você que é pensionista, ainda não conhece essa pessoa, ainda não conhece essa figura, que é pré-candidato a presidente da República. Eu estou muito feliz em receber ele aqui, tem muita coisa interessante, importante, eu vou trocar algumas ideias com ele aqui, tem algumas perguntas que vai ser importante para você que está assistindo esse vídeo, para você que é aposentado, pensionista, para a sua família, com certeza vai valer a pena assistir esse vídeo. Pablo, para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo a essa verdadeira família, que é a família da João Financeira TV, se apresenta aí para esse povo lindo, maravilhoso. Quem é Pablo Marçal? Obrigado, João. Obrigado, família. Primeiro lugar, eu antes de me apresentar, eu quero agradecer aos 35 milhões de desfrutantes nesse país. Talvez vocês estejam ouvindo essa palavra pela primeira vez, essa expressão, é que o Brasil é composto de pessoas que produzem, pessoas que não produzem e os desfrutantes. Vocês, os 35 milhões que são recompensados pelo trabalho, eu acredito que vocês são mal recompensados, mas a gente vai discutir o Brasil a partir de agora. Vocês estão nessa classe de desfrutantes. O que é isso? Vocês contribuíram com a nação e hoje, né, alguns governantes olham para vocês como a despesa da nação, né? E eu olho para vocês como se fossem guerreiros de guerra. Alguém que serviu a nação, alguém que fez a nação crescer, sustentou a nação por muitos anos. E a gente tem que honrar vocês, até o último dia de vocês, até o último respirar aqui nessa nação. E vocês podem contar comigo. Eu sou o Marçal, pré-candidato à presidência da República, e sou casado com a Ana Carolina, moro... Eu tenho raiz mineira, moro em São Paulo, nasci em Goiânia, e eu tenho quatro filhos. Meus filhos são o Lourezo, o Benjamin, o Miguel, a Isabela. Tenho empresas em vários ramos, sou escritor, sou investidor. E sou um brasileiro apaixonado pelo progresso. E me coloquei aqui à disposição, porque eu vejo que o Brasil está sem rumo, e a gente pode colocar um rumo novo no país, né? Com a experiência de vocês, com a energia dos jovens e com o trabalho de todos. Muito bom, estou muito feliz em receber aqui. Tenho algumas perguntas bem interessantes, e com certeza essa primeira vai direto a essa palavra que eu gosto muito de falar, família. Papo, você é um cara que é família, preza sempre pela família, já acompanha o seu trabalho. Mas você sabe que tem uma dificuldade muito grande quando se torna pré-candidata a presidente da república. Você é um cara bem-sucedido, que tem muito dinheiro, honestamente falando. E você, agora, nesse cargo, agora que está se pré-candidatando, você quer enfrentar todo esse verdadeiro batalhão. Qual é o seu ideal, qual é o seu sonho de querer ser presidente da república? Você está abrindo mão da sua família? Como é que você está colocando tudo isso em jogo agora, Papo? Primeiro lugar, não estou abrindo mão da minha família e não abriria mão da minha família por nada e nem por ninguém. A minha família está gastando a nossa energia em prol de outras famílias. Então, o alvo número um é restaurar as famílias nessa nação, porque a base de uma sociedade é a família. Segundo lugar, eu não tenho sonho de ser presidente. Nunca dormi nem uma noite e pensei assim, eu quero ser o presidente da república. É uma questão de necessidade do país, de alguém que tem que vir de fora. Eu percebi diversos nomes, essa profecia aí acerca de terceira via não se fundou. Os próprios partidos fazem de tudo para ninguém sair à frente. Tem todo um sistema e eu sei como quebrar esse sistema, eu sei como criar novas linhas de comando nele. É claro que não adianta afrontar político, mas tem que fazer a população brasileira se tornar política. Não de cargos, mas acompanhar a política, acompanhar os políticos e todos desejarem o progresso do país. Muito interessante. Eu vejo uma frase que você sempre fala e gostaria que até você repetisse aqui, porque o aposentado, quem sabe, não tenha escutado. Quem tem nojo de política? O que é que acontece com muitas pessoas que não gostam de política, Pablo? O que a gente vê falar, não gosta de ver falar, eu não quero saber. O que vai acontecer? Por quem essas pessoas vão ser governadas, Pablo? Ó, o Eçar de Queiroz, ele falava o seguinte, que política e fralda de bebê tem que ser trocado pelo mesmo motivo, né? Você sabe o que o neném faz na fralda. O político faz a mesma coisa, por isso ele sempre precisa ser trocado. Agora, mais de 80% da nação tem um nojinho de política criado por maus políticos. E quando a sociedade tem nojo de política, ela é governada por gente nojenta. E aí, quando você só vê gente nojenta, quem é de bem não quer nem entrar. Então, é hora de vocês perder esse nojo, amarem política. Os principais políticos do país, os que estão aposentados agora, eles falaram assim pra mim. Eu perguntei qual o conselho pra um jovem presidente, possível próximo presidente do Brasil, falaram assim. Faça as pessoas gostarem de política de novo, elas perderam o gosto por isso. Então, a gente tem muita gente ruim na política ainda, porque deixamos os nojentos governarem. A culpa é dos nojentos? A culpa é nossa. Eu não vou assumir essa culpa, eu não vou carregar isso. Eu tô entrando com o meu batalhão, com a minha vida, com os meus filhos. Tão perguntando pra mim, mas você vai pôr até seus filhos nisso? Vou pôr o cachorro lá de casa, vou pôr minhas empresas, vou pôr tudo o que eu tenho. Tô disposto a ser perseguido, toda sorte de coisas aí que tiver em prol do meu povo, do nosso povo. Isso, a gente que acompanha aqui bastante também a vida do aposentado. Eu penso em que você já tem esse conhecimento. A gente tá trabalhando em um projeto que tá falado no Brasil inteiro, que é chamado 14º salário, que é um salário extra. Nesse ano, eu vi que você já conversou com meus amigos, com o Felipe, com o Sandro, com o Milton lá. Sando no Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Então, mandar um abraço pra eles, que com certeza vão assistir essa live hoje. A gente tá trabalhando muito forte nesse projeto, em breve vou instalar em Brasília também. Você acha que é digno fazer esse pagamento do 14º para o aposentado? Eu penso nisso. O que você pensa sobre esse projeto, Paulo? Ó, primeiro a resposta é digno sim. Você vê hoje, 85% dos aposentados ganham um salário mínimo. Então, um salário mínimo hoje, você tira 10% do salário mínimo, você compra um botijão de gás. Então, já dá pra perceber que não conseguem resolver o problema deles, né? E você ter um 14º salário, ele é melhor, só pra você entender. Se você pegar um 14º salário, ele é melhor do que um reajuste desse valor dividido por 12. Por quê? Porque todo mês tem uma conta, né? Tem a conta do mês de janeiro até o mês de dezembro, são 12. O 13º é uma conta extra, onde a pessoa pode desafogar coisas através de um 13º, porque não tem 13ª conta de luz, não tem 13º aluguel. Então, quando você propõe o 14º salário pro aposentado, você tá falando pra ele o seguinte, eu vou te dar mais fôlego, né? Pra você tomar decisões, pra você crescer, pra você se entreter, né? Pra você... eu vou usar a palavra certa. A gente não tem só que sustentar o aposentado, a gente tem que trazer diversões pro aposentado. A gente tem que mover ele no turismo. A gente tem que continuar abençoando quem construiu esse país, né? Então, é muito bem-vindo por mim. E uma coisa sem demagogia, sem proselitismo, sem politicagem, é que é simples, né? Falei pra eles no Rio de Janeiro, quando eles me falaram dessa proposta, quando você quer gerar um investimento, como é aposentado, pra mim é investimento. Pra mim, aposentado é igual um combatente de guerra. Nos Estados Unidos, respeita até o último respirado dele. Então, nunca podemos enxergar um aposentado como despesa da nação. Várias despesas são colocadas em outras áreas, e alguns políticos, nem todos, olham a Previdência como uma despesa da nação. Eu não olho, eu olho como um investimento. Porque de tudo que a gente faz, o nosso investimento é o brasileiro. Então, a gente tem que continuar investindo aí. Como é que faz pra gerar isso? Tem que gerar receita. Da onde vamos tirar a receita? Da onde prejudica? Então, eu tô 100% aberto, sensibilizado e disponível, não só pra ouvir, mas disponível também pra militar, né? E depender de qualquer cargo político, nesse aspecto com vocês, quero dar os parabéns por ter canal no YouTube fazendo isso, por ter movimentos fazendo isso. Não só movimentos políticos, só movimentos sociais. E podem contar comigo, não só com a sensibilização, com a abertura, mas com a militância pra resolver isso aí, tá? É muito simples. É só olhar pra alguma área na sociedade onde a gente tem perda e tirar recurso de lá. Vou dar um exemplo. Quando você fala assim, ó, vamos ajudar o pessoal do câncer, né? A gente tem 700 mil novos casos sendo descobertos de câncer por ano no Brasil. Só que como descobre de forma tardia, custa mais caro pra máquina pública. O que a gente tem que fazer? Investir dinheiro pra gente descobrir o diagnóstico precoce. Porque a gente vai perder menos vidas e a gente vai investir menos dinheiro na solução. Então, da onde a gente tira dinheiro disso? Vamos pegar comidas que estão no quadro câncer, né? De maiores índices de trazer câncer pra pessoa, né? O quadro cancerígeno, principalmente da ONU lá. E aí o que a gente faz? A gente pega esses produtos que realmente são cancerígenos e faz esses produtos investirem... A gente taxa eles, né? Aumenta o imposto deles pra eles pagarem o tratamento precoce das pessoas que têm câncer. Então, é muito simples. Você quer resolver algo, criar um fundo? Você tem que atacar onde existe um problema, onde é o criador desse problema. É muito bom ouvir isso. E tendo em vista essa colocação que você fez aqui, a atual política agora deu uma declaração. Não vou falar em nome do Messias aqui. Ele deu essa declaração pública há pouco tempo atrás sobre o 14º salário que não poderia pagar porque ele não pode taxar bancos. O banco, você sabe que tem trilhões de lucros. Você estaria disposto a taxar os bancos pra pagar um 14º salário? Você acha que isso é possível e o que você acha sobre essa questão? Ó, possível, tudo é possível, é o que crê. Agora, eu acredito que não é só num setor que você tem que fazer, levantar essa receita. Então, a gente tem 19 milhões de empresas no Brasil. A gente pode criar uma pequena taxa de todas as empresas pra sustentar esse fundo. A gente pode ir também aos bancos. A gente tem que pegar instituições que trazem produtividade na nação. Agora, eu vou falar, vai fazer isso com um banco? Qual que é a ligação em relação ao banco? Eu prefiro colocar o seguinte. Essas pessoas, elas serviram. A gente pega lá, são 35 milhões. Vamos desenvolver um assunto. São 35 milhões de aposentados. Se você puder me responder nisso, a gente já tem até um formato. Quantos por cento dos aposentados se aposentaram como funcionários públicos? Quantos se aposentaram como autônomos? Quantos vieram da iniciativa privada? Qual o percentual? Ah, vamos colocar aí. Você sabe esse número? Cabeça, não. É muita coisa. Então, eu te desafio a trazer esse número. Porque a gente só falar também não vai resolver. Vai ser falatório. Então, da onde vêm esses aposentados? Então, a gente tem que pegar da onde vêm esses aposentados e começar a captar a receita dessa direção. Então, o governo taxa tantos por cento que vêm de funcionários públicos. Então, o governo tem que arrumar esse. Ah, tantos por cento vêm de empresa. Vamos criar uma pequena taxa em conversa com o empresariado. E o empresariado, em relação às pessoas que serviram a nação, eu duvido. Eu sou empresário. Eu jamais negaria ajudar a Previdência. E alguém aqui... Então, a gente tem que saber da onde vêm. Inclusive, na reunião que foi proposto, as fontes de recursos do 14º salário, eu estive reunido junto ao Ministério da Economia. E essas fontes de recursos, que não é só dos bancos, vêm também dos lucros das companhias de energia elétrica, das companhias de combustíveis também. Então, são três grandes setores. Bancos, energia e combustíveis para pagar o 14º salário. E quem propôs isso, quando a gente foi a Brasília, me desloquei até lá mais uma vez, para brigar em nome dos aposentados, foi o próprio Ministério da Economia. Então, eles apresentaram essas fontes de recursos. Se foi o Ministério da Economia, fica difícil de dizer que o Ministério da Economia não está tendo comunicação com o governo federal. Sim, se o que você está falando realmente foi falado por ele, tem que ser sustentado. E o fato de alguém propôr e não sustentar, já não é dito de confiança mais. Então, não é só quem falou. É todo o corpo, né? Que, ou em algum momento quis fazer algum proselitismo, ou fazer promessa vazia. Mas se já tem um estudo de receita, eu sou o cara mais entusiasta, que mais gosta de investir em gente, em tecnologia. Por quê? Porque, às vezes, todo investimento que a gente tem, a gente não acredita que ele vai trazer retorno. Mas a nação que abençoa, quem nos abençoou, essa nação tem um retorno de energia. Quando essas pessoas, os desfrutantes, elas se sentem amadas pelo povo, através do governo, através de uma ação dessa, a gente colhe isso energeticamente nas famílias. A gente... Às vezes as pessoas pensam assim, deixa os aposentados para lá, né? Alguém pode falar. Só que se você não ajuda esses desfrutantes, a nossa classe produtiva, a base da pirâmide de trabalho, essas pessoas também, elas sofrem, porque elas têm que dividir a energia delas com os aposentados. E eu acredito que tem que continuar nisso, que se deixar só na mão do governo, o aposentado vai passar fome, ganhando um salário mínimo. Só que quando a gente deixa essas causas de lado, outras famílias que estão se formando e produzindo no país, elas também têm que dividir. E isso faz com que o Brasil não cresça. Então o governo, sim, tem responsabilidade nisso. Bom saber que o ministro da Economia fez isso, a pasta, não sei qual nível, se foi de secretariado, propôs isso. Então se eles propuseram isso, tem lógica e é viável. Então você que está aí assistindo esse vídeo, já ouviu, né? Falou, vai ter que cumprir. O Pablo já está acompanhando esse processo agora, dar o apoio total ao aposentado e ao pensionista. Uma grande dúvida também, Pablo, você, como pré-candidato, qual é o plano que teria, assim, para o idoso, para o pessoal que está na Previdência Social, um plano que você assumir na presidência da República, você vai fazer, colocar em prática, para melhorar a vida do idoso, do aposentado, do pensionista. O que dá para fazer para esse povo que sofre muito, que tem muitas dívidas, inclusive aprende muito no nosso canal aqui, como sair das dívidas. E qual é o plano que você pode dizer que pode melhorar a vida deles também, Pablo? Bom, a nível federal, a gente pode ajudar bastante os nossos idosos do país a terem instrução sobre não cair em questão de, ó, vamos só fazer empréstimo. A pessoa, ela tem que saber o que fazer com isso. Vamos dar instrução para eles aprenderem a investir. Alguém fala, mas aposentado não tem recurso. Você não precisa de investir todo o recurso, tem que começar a investir um pouco. Como a gente não teve instrução na escola, nem em lugar nenhum nesse país, nessas últimas décadas, sobre investimento, ele fica muito refém. Então, ajudar a tratar dívida, para eles não entrarem em dívida de consumo, não faz sentido um aposentado fazer dívida para consumo. Eu sei que eles têm bom coração, às vezes quer ajudar um neto, quer ajudar um sobrinho, quer ajudar a gente, mas tem que lembrar que eles precisam sobreviver. Então, a primeira coisa que pode esperar é um nível de instrução nunca visto antes. Não é só trazer um 14º salário, mas trazer algo que dá governança para o idoso. O idoso, ele precisa tomar a rede, continuar governando. A gente tem que parar de olhar para o idoso com dó. Por quê? Porque são combatentes de guerra, governantes nessa nação, e eles têm que, de fato, governar sobre as finanças dele. Eu sei que não é grande coisa, o Brasil, mesmo reajustando, isso não vai mudar plenamente a realidade de vida deles. Mas agora, dar instrução para eles vai mudar muita coisa. Então, eu acredito que a pessoa que está com 80 anos pode receber instrução, com 90 anos ela pode receber instrução, com 70, com 65, a idade não muda. Então, a primeira coisa é contar com isso. Segundo, não desanimar. A gente motivar os nossos idosos a fazerem exercício físico. Várias cidades fizeram academias abertas, só que você não vê os idosos lá. Porque a gente tem que vincular capital humano para ajudar e dar direção para esses idosos. Vou dar um exemplo. Pegar o estágio de educação física e fazer uma rotina nessas praças públicas para receber essas pessoas, os nossos idosos, os nossos desfrutantes, para eles receberem instrução. Senão, eles não vão aplicar energia nisso. Então, a gente tem que fazer, estimular os nossos idosos a viajarem. Muitos deles não viajaram enquanto construíram a carreira deles ou trabalharam muito e deixaram isso de lado. Movimentar realmente o turismo, fazer com que os nossos idosos tenham o prazer nisso e na área de turismo ter uma recepção diferenciada para os nossos guerreiros, aposentados e turistas. A gente tem que investir energia neles e a forma que a gente como nação trata os nossos aposentados mostra a forma que a gente ama o país. A forma que a gente olha para as mulheres grávidas ou a discussão que vive em pauta sobre vamos abortar uma criança ou não, a gente tem que defender brasileiro da barriga até chegar no caixão. Então, contem comigo nisso. Eu estou realmente sensível a entrar nessas causas, a militar em relação a vocês. Eu que não tenho nenhum dos meus avós, todos os meus avós morreram, os quatro, meus avós paternos e meus avós maternos, eles são mineiros e eu não os tenho. Então, eu posso falar que eu posso adotar os nossos idosos como avós e como alguém que realmente merece respeito. Então, esperem de mim o nível de respeito que os Estados Unidos da América têm com o combatente de guerra quando volta da guerra. Vocês guerrearam e vocês não serão desamparados. Queria pedir um comentário para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aí. Você que está assistindo esse vídeo, você se sente amado hoje? Coloca aqui que você se sente amado e coloca aí se você apoia o Pablo Marçal, se você gostou do que ele está falando. Eu gostaria de ouvir muito o seu comentário. O seu comentário é muito importante aqui nesse canal e a gente tem sim uma consideração importante para conversar com o Pablo ainda e o Pablo fala muito, como pré-candidato a presidente da República, o destravar da nação. Para as pessoas, o aposentado, o pensionista, o que é que significa o destravar da nação? Esse movimento que está sendo feito, que você está fazendo, o que é esse destravar da nação? Você sabe por que não conseguiram cumprir a promessa do 14º salário para aposentado? Porque a nação está travada. A nação tem 12 milhões de desempregados, ou seja, a gente não consegue produzir, então não tem energia para transbordar para os aposentados. A gente tem uma empresa que abre no Brasil em três anos, mais de 80% dela se fecha, ou seja, a gente perde energia de novo. A gente tem uma geração de jovens chamada nem-nem. A preguiça dos jovens de hoje é a falta de crescimento que a gente tem em investimento dos aposentados. Então a gente tem uma geração que nem trabalha, nem estuda, nem produz. Nem-nem não, é nem-nem-nem. Nem trabalha, nem produz, não cria, não estuda, e isso está criando um colapso na nação. Outra coisa que as pessoas têm que saber é que quando uma família decide não ter filhos, a gente também vai ter um problema de produção. então a base de uma nação é a família, a gente tem que ter filhos. Aí alguém fala, você está falando para ter filhos, você tem quantos? Tem quatro, e eu quero ter mais um. Aí alguém fala, então para que tem que ter filhos? Se a gente não tiver mão de obra, se a gente não tiver pessoas produzindo, pessoas jovens empreendendo, a gente não consegue fazer o país crescer. então o grande problema hoje é justamente produtividade. Por que que os aposentados vivem desconfiados com o governo federal e com essa nação? Por um único motivo, com os governos estaduais também, municipais, cada um na sua esfera. A gente deixou de ser um país que produz. A gente é um país onde foi doutrinado nessas últimas duas décadas a simplesmente parar de produzir e confiar que o Estado vai produzir por nós. O Estado fica com uma fatia de quem produz. O Estado não produz. Põe isso na cabeça de vocês. Então vocês como aposentados, assumam o governo, vocês são 35 milhões de pessoas nesse país, de guerreiros, e eu quero pedir uma coisa pra vocês. Entrem na cabeça desses jovens e coloquem esses jovens pra trabalhar. Entre os presidenciáveis e os pré-candidatos à presidência da República, eu sou o caçula. Fui o caçula lá de casa quando eu me tornei o executivo mais jovem da história da Oi Brasil Telecom na época. Eu lembro que falaram que eu também não ia conseguir, mas eu vou te falar, eu sou um jovem que tem muita energia e gosto muito de ouvir a experiência dos mais velhos. Então, nesses comentários aqui, eu quero que você deixe conselho, porque eu pessoalmente me empenho em ler todos os comentários. Quero que vocês me sigam também nas redes sociais, também tem canal no YouTube, Pablo Marcal, e tem o Instagram, Pablo Marcal 1, tá bom? Eu quero ouvir carinhosamente cada um. Às vezes eu sei que vocês podem ser militantes também, ou do Jair, ou do Luiz, eu respeito vocês e vou continuar amando e respeitando e ouvindo vocês, mesmo vocês já tendo algum partido ou tendo alguma posição em relação à política, tá? Esse é um tempo de diálogo, de pacificação, de harmonização entre os poderes do país e eu tô aberto pra entender o coração de vocês. Acho bem importante o que você falou agora, que às vezes as pessoas têm um político de estimação, às vezes acabam não abrindo as janelas da oportunidade, como eu gosto de falar, em ouvir as pessoas, em ouvir as suas palavras. Vamos fazer uma pergunta pras pessoas que estão assistindo também. Você confia no atual governo federal? Coloca aqui o comentário se você confia no atual governo federal. Vamos ver como é que tá essa pesquisa depois aqui no canal, vamos acompanhar e se você tá apoiando, se você gostou do que o Pablo falou agora. Coloca no comentário aqui, com certeza vai valer a pena as pessoas acompanhar. Até olha os comentários depois, vai ter muita gente comentando aqui, milhares de pessoas nas redes de canais aqui da João Financeira TV. Eu tô muito feliz, Pablo, porque você falou muita coisa importante em nome do aposentado, pensionista. E o que você diria pras pessoas confiar no Pablo Marçal? O que você pode dizer esse recado pro aposentado, pensionista? Pode confiar em mim, que eu vou fazer acontecer. Eu vou ser uma pessoa importante pro aposentado, pro pensionista, nesse cenário a nível Brasil. Eu não vou pedir pra você confiar em mim, confia no Brasil, o Brasil tem jeito, as pessoas têm jeito, eu sou aluno de escola pública, minha mãe já foi faxineira, eu construí um patrimônio assustador, de forma honesta, nesse tempo. Eu tenho, eu sou o pré-candidato à presidência da República, mais jovem, eu posso falar pra você, eu tenho jeito, você também tem, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, as pessoas que você ama também têm jeito. então vocês, na posição de combatentes de guerra, vou chamar assim com muito carinho, alguém que a gente tem que respeitar como os grandes nomes das forças armadas foram pra guerra e sempre serão honrados. Não precisa você querer confiar em mim, continue confiando em você, continue confiando no país, agora se você me ouvir duas, três, quatro vezes, você vai ver que tem paixão, tem verdade do que eu tô falando, eu amo realmente essa nação, assim como vocês estão aposentados, eu também já poderia me aposentar com tudo que eu já construí e eu posso falar pra vocês, é tempo da gente unificar e apontar o Brasil pra frente, eu quero garantir essa experiência de vocês, vocês precisam de transmitir essa experiência, a história que vocês carregam em relação ao Brasil, pra que os jovens de hoje possam assumir esse estrelato, possam assumir a governança desse país. Eu quero a confiança de vocês nos jovens, confie nos jovens, dê instrução pros jovens, essa é uma geração ímpar, onde a gente vai fazer essa nação se tornar a nação mais próspera da terra. Sempre não reclame do Brasil, se posicione, porque se a gente como povo prosperar, vocês aposentados, acredite, vocês também vão prosperar. Muito importante essa palavra aí, se posicione, você que tá assistindo esse vídeo, toma uma decisão na sua vida, não fica em cima do muro, aquele que fica em cima do muro não sabe pra que lado vai cair, se decida, desça do muro, toma a tua decisão, assuma o governo e o comando da sua vida, que com certeza aí as palavras do Marçal, você pode agora decidir, optar por uma opção muito boa pro Brasil. Pablo, muito obrigado por você ter vindo aqui nos canais da rede da João Financeira TV, eu tô muito feliz em receber você aqui e posso dizer sim, Pablo, você é uma pessoa muito amada pelo Brasil inteiro, muito obrigado por vocês terem participado nesse canal. Obrigado, João, obrigado a todos os nossos amados combatentes de guerra que fizeram o Brasil crescer, eu não vou esquecer de vocês e eu quero falar algo, vocês são amados, eu quero finalizar minha fala pedindo perdão em nome da sociedade, em nome de políticos, que agora eu sou político, que não olharam pra vocês, algumas pessoas fazem algumas mágicas pra ver se convencem vocês, antecipar desse terceiro salário não é benefício, então você vai ter que mudar a regra do jogo porque no final do ano não vai ter aquilo que é seu de direito foi antecipado com nome de benefício, negativo, isso já era direito adquirido seu, então eu já quero te dar uma instrução, cuidado porque no final do ano vai faltar aquilo que você estava acostumado a ter e pode contar comigo, tá? Perdão em nome da sociedade brasileira por muitas vezes enxergar vocês como despesa, vocês nunca serão enxergados como despesa pra mim e nós vamos fazer esse Brasil crescer pra aposentadoria de vocês aumentarem, pra vocês terem paz nessa nação e todo o suor, lágrima, gordura e sangue de vocês foram derramados aqui pra construir esse país e vai ser honrado até o último dia da vida de vocês. Meu muito obrigado, um beijo no coração da família. Obrigado, papo. E aí Legenda por Sônia Ruberti